Oi bonitas e bonitos! Gente, vocês já estão cansando da carinha da Val aqui, ou não? Não, acho que não. Nossa, saga de vários vídeos e hoje eu quero trazer pra vocês, junto com a Val, pra quem não conhece ela, vou deixar já o Instagram aqui, como é que é? Valeria Pacheco Coelho. Ó aqui, ó. Senhor e senhora coelho. E hoje nós vamos falar a respeito de como usar a moda. Ah, na verdade não era isso não, viu? Não, não. Não, é como se vestir bem gastando pouco. Então, hoje não vai. Gente, hoje o assunto é como se vestir bem gastando pouco. Isso é maravilhoso, então vem com a gente. Então, pra vocês que não conhecem a Val ainda, ela é personal size, minha amiga. Isso. O que que você faz, amiga? O que é que você faz? Eu trabalho exatamente com consultoria de imagem pessoal e eu ajudo as pessoas a externarem o que elas têm de melhor por meio da imagem. Porque muitas vezes a gente sabe o quanto a gente é bom profissional ou como a gente faz algo super bem e às vezes as pessoas olham pra gente e não reconhecem. Eu, por exemplo, eu já tive uma cliente que ela era médica, dona de uma clínica e o que que levou ela a me procurar? Um dia chegou um cliente na clínica e perguntou se ela era faxineira. Meu Deus. Então, assim, a imagem dela e ela era muito bem sucedida, ela tinha montado esse negócio, ela era ótima médica. Então, assim, às vezes a nossa imagem é totalmente incompatível com o nosso interior. É verdade. Então, as pessoas acham que roupa é futilidade, mas é muito mais que isso. A imagem, ela tá muito mais ligada a um autoconhecimento e uma segurança que a gente tem, que a gente demonstra pro outro por meio de como a gente se veste, a gente se porta. Não é simplesmente a roupa, é muito mais que isso, ó. É um... A pontinha... A roupa é pontinha do iceberg. Interessante. Mas agora vamos ao ponto, né? Vamos! Como que a gente consegue se vestir bem gastando pouco, amiga? Então, o mais interessante, olha, hoje eu tô aqui de lojão do braço pra vocês. Hoje eu tô de Renner. Ah! Tô tomando promoção isso aqui. Pronto! Arrasou! É... E embaixo essa blusinha de um brechó que a gente já falou em outro vídeo. Uhum. Que ainda não conferiu, depois eu vou deixar linkado aqui pra vocês. É, eu não sei pra onde que é. Hahaha! Primeira, primeira coisa, não tenha preconceito, é... Vá em várias lojas. Lojas de vários tipos. Essas lojas de fast fashion, por exemplo, né? Ótimas, excelentes. É... Então você pode entrar em qualquer loja, mas você comece a desenvolver um olho clínico, tá? E trabalha a sua criatividade. Então quando você chegar na loja, o que que você vai fazer? Você olha o acabamento da peça, você olha o caimento, você vê como que ela ficou em você, você pensa já além na versatilidade, como que você vai poder utilizar essa peça de outras formas. Então, por exemplo, eu tô com esse casaqueto aqui, eu já fui em casamento com ele. Então eu usei, eu até mostrei pra você, né? Só é mesmo. Pra você pegar agora um vestido, um vestido azul, assim sintético. E eu usei, ficou super bacana, coloquei um escarpão. Mas você pode fazer uma proposta totalmente diferente. Poderia estar usando, por exemplo, com esse vestido que você está. Ou igual eu tô hoje de jeans e t-shirt, né? Então você já pensa além daquela peça que você vai pegar. E você pode escolher peças com uma cara de... a gente fala aquela roupa... Cara de rica. Cara de rica, né? Quem vai falar que minha roupa é do Lojão do Brás, né? É verdade. Então você vai escolher com o seu olhar clínico as peças mais bacanas. As peças mais glamourosas, né? Que tem um toque de sofisticação. Isso é o que faz a diferença, né? Exatamente. Mas também, claro, aquelas pecinhas também, tipo, de básicas do dia a dia. Tipo, preto, branco. Sempre são peças coringas que dá pra gente usar em qualquer momento. Com certeza. E a gente fala muito dessa técnica, que é fazer o high-low. Você pode pegar outra coisa legal que você já tem em casa, que às vezes custou um pouco mais caro, com um investimento maior, e mesclar com peças de baixo custo. Então aí o look fica bem chique, fica equilibrado. Fica um look elegante, né? Você não vai pegar tudo, assim, do mais feinho e jogar tudo no mesmo look. Então você vai fazer essa mescla de acessórios mais bacanas, mais sofisticados, com uma peça, às vezes, mais clean, mais simples. Então o ideal sempre é você entrar na loja, independente de qual seja. Exatamente. Procurar peças que realmente consigam trazer esse ar de sofisticação e vestir. Lógico. E tenha também, seja compatível com a sua personalidade. Tá, claro. Né, lógico. Você não vai pegar uma coisa que não tem nada a ver com você. Igual eu já falei aqui. Você olha lá, tá na blogueira famosa, aquilo ali, e aquele tanto de babaz e tal que não tem nada a ver. Né, às vezes você tem, você é do biotipo que a gente até já falou, que é o triângulo invertido, aí você vai pegar aquela moda do babado que tá aqui em cima e vai usar. Gente, não. Você não vai usar. Né, aquilo ali não vai ficar bem pro seu biotipo. É pra outra pessoa. Outra dica que é muito legal também é olhar os manequins. Quando você entra na loja, eles já fazem aquelas composições, né? Exatamente. Aí você pega muita ideia ali, sabe? Eu já comprei várias peças, várias peças que estavam nos manequins. Então eu chegava, dava aquela olhada no manequim, às vezes você vê como que ele compôs com um acessório. Até mesmo a cor com a cor, né? Exatamente. E isso realmente as mulheradas têm dificuldade super, assim, tipo, de combinar qual cor combina com qual. Até tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso, mas essa ideia é bem legal. Você olhar no manequim e saber qual o acessório que ficou legal, qual foi a peça de cima, a peça de baixo, que casou, e aí você vai conseguindo saber e se familiarizar com aquele estilo. Exatamente. E a última coisa que eu falo, gente, é que não pode. Teve uma vez que eu fui atender uma cliente, eu criei uma cláusula no meu contrato, que tem um contrato prévio que eu assino com os clientes. Eu criei uma cláusula por causa desse cliente, porque a gente ia pra fazer o personal shopper, que é um dia de compras, que eu acompanho os clientes, e ela não queria experimentar nada. não existe isso. Então, sempre experimente, porque às vezes você olha aquela peça e você não dá nada. Sabe aquela peça que você vê e você fala assim, nossa, eu não dou nada. Mas aí quando você veste, você fala, fica lindo. Pronto. E tem outros não que você olha e fala, nossa, incrível. Aí quando você veste, você fala, meu Deus, o que que é isso? É verdade. Então, sempre experimente, sempre experimente. Nunca leve nada sem experimentar. É a minha dica. E uma dica também maravilhosa, é você não usar uma peça maior ou menor do seu tamanho. Exatamente. Nunca, nunca, nunca. Esse é um erro muito comum. Então, no caso, por exemplo, se não tiver jeito, é melhor você levar maior e fazer algum ajuste na costureira, em relação à bainha. Muita gente erra, né? Ah, eu, por exemplo, sou pequenininha, eu tenho que sempre fazer barro e tudo. Mas isso é bem importante a gente saber. Se o seu tamanho é P, compra aquele número. Se o seu tamanho é M, não vai tentar jogar, por exemplo, ah, não, eu estou fora do peso, por exemplo. E aí compra aquela peça gigantesca e aí você não vai conseguir nem usar direito. Não, não vai, não vai. E assim, lógico que existem N modelagens, então às vezes você vai pegar um P que realmente não é o seu P, né? É, você vai vestir M ou G para aquela marca. Mas é assim, não questão de tamanho ou número, é você colocar a peça que está cabendo em você para a sua realidade atual. E não fica assim, ah, eu vou deixar para depois. Gente, vive o presente, seja feliz com o corpo que você tem hoje. Você tem, né? Eu vou comprar uma peça para usar quando eu enagrecer. Ah, não. Não, não, não sei o que, né? É, não. Viva o presente, sabe? Seja feliz com o seu corpo, como você está hoje. Isso que vai fazer você ficar sempre mais bonita, porque você vai estar sentindo segura com o que você está vestindo. Então é bem importante isso, gente. Para você realmente se vestir bem, gastando pouco, é vá nessas lojas, experimente, vá no Fast Fashion, né? Isso, não tem pra então. Não tem muita loja muito boa, né? Lógico, aham. Colocar as peças que realmente cabem em você e que você se sente bem também, porque a gente já falou isso no outro vídeo. Isso. Então é bem importante você saber isso, porque a gente tem um preconceito ainda, infelizmente. Eu tinha muito esse preconceito. Tinha preconceito com o brechó, a Val estava me curando já, né? E às vezes realmente a gente tem esse estigma que fala, né? Que muitas vezes a gente olha e fala, ai, que peça horrorosa. Mas aí quando você coloca, gente, dá aquele up, né? Então aproveite, né? Ai, que bom! Você gostou de gravar comigo? Gostei, gostei muito. Volte sempre. Porque hoje a gente está aqui numa quarta. Não, mas hoje a gente está na casa dela. É, hoje a gente está aqui numa quarta do Senhor e Senhora Coelho. E eu fiquei muito feliz mesmo. Gostei demais. Me chama mais eles. Ai, que bom, gente! Fala, viu, gente? Comenta aqui, ó. Pede pra ela me trazer de novo. Pede vídeo, pede, mande sugestões aí que a gente grava de novo, tá bom? Então é isso, bonitas e bonitos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Paula, por ter gravado comigo. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo. E um beijo. Beijo, que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.